Mas vamos com a nova do bonde, composição do meu pai, só tocando as melhores Vem! E assim ó Eu passo o dia toda a noite inteira só pensando nela Tem dias que eu acordo com saudade dela Por que será? Não sei o quanto tempo eu vou suportar E no meu peito um vazio a me machucar Por que será? Por que? Por que será? Só pode ser amor, será que não percebe? Quanto te vejo minhas pernas trem O tempo para quando eu tô com você Por que? Por que? Só pode ser amor, será que não percebe? Quanto te vejo minhas pernas trem O tempo para quando eu tô com você Por que? Por que? Por que? Só tocando as melhores Ai Zé Inaldo, ai Rejoan Isso é meu bonde dos moleque Mas vamos com a nova do bonde Eu passo o dia toda a noite inteira só pensando nela Tem dias que eu acordo com saudade dela Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Não sei o quanto tempo eu vou suportar E no meu peito um vazio a me machucar Por que? Será? Por que? Só pode ser amor, será que não percebe? Quanto te vejo minhas pernas trem O tempo para quando eu tô com você Por que? Por que? Por que? Só pode ser amor, será que não percebe? Quanto te vejo minhas pernas trem O tempo para quando eu tô com você Por que? Por que? Por que? Aí Fábio Produções É nóis, é nóis Vem Meu parceiro é Eduardo, o CD Zaneando divulgações da estrela É os moral É pressão, rapaz Wesley, CD, esse milagre Gravando tudo ao vivo É o nome Aí Davi, vem Olha o swing Você é meu bonde Você é meu bonde